Bondas de prata que se transformaram em bondas de dinamite. Isso não tem explicação! O que que aconteceu? Dando lá embaixo. É bom a gente se preparar porque o papai tá muito nervoso. Talvez a casa caia hoje. Uma mulherzinha! Gregório, o que que tá acontecendo? O que aconteceu? Nós precisamos de um médico. O que aconteceu? O seu pai, ele teve um ataque e ele desmaiou. O que? Como ele está? Como ele está, doutor? Ele vai se recuperar. Graças a Deus. Daqui a duas horas ele pode sair da terapia intensiva. E quanto tempo ele vai ter que... ...de permanecer internado? Dois ou três dias. Mas ele tem que evitar qualquer tipo de... Eu via tudo com a Giovanna. E agora foi tudo pra água abaixo. Você estava radiante. Por isso eu... 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 Eu queria te convidar pra... Pra comemorarmos de uma maneira... Muito especial. Especial. Eu já te disse que eu sou a pior inimiga dessa cretina. Ele... Tá de rolo com o outro. Eu juro que ele vai saber. Você quer se casar comigo? Quê? O que é que eu posso fazer? Suponho que você também não vai se declarar pra Mila. Eu vou tentar falar com ela o quanto antes. Você não é o Carlos que ela acredita. Eu já sei disso. Você é o Alfredo, filho do dono da loja, herdeiro da empresa, tem uma noiva. Eu já sei de tudo isso, Carlos. E como que você vai se explicar, Alfredo? Bom, e você já falou com o Alfredo sobre esse assunto? Já. Várias vezes. Mas toda vez que eu toco nesse assunto de casamento, o Alfredo sai pela tangente. Ele tá sempre inventando uma história. Então eu não vejo por que não adiantarmos a data. Então, o dia chegou. Só que eu tenho mais dois dias pra cumprir com a minha promessa. Ai, Carlos. Tá bom, tudo bem. Eu só espero que quando chegar depois de amanhã, você não me diga que é o dia certo, mas o ano errado. Paciência, seu amor lindo. Uma mulher às vezes desconfia de um homem porque ela não sabe quais são as intenções dele. Mas quando esse homem propõe casamento, aí ela tem a obrigação de acreditar. E aí fica tudo muito mais simples. A Mila vai ser minha mais cedo ou mais tarde. E você tem toda razão, Lola. Ela vai ceder bem antes do que nós imaginamos. A Mila vai ser minha. Eu já tô pronto pra ir embora pra São Paulo. Foi, foi. Foi. Foi muito legal hoje. Foi. 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 Foi um homem que até o marido. Cidinho, minha namoradinha, não fica triste. Eu gosto muito de ele. Gosto muito de você. Cidinho, eu vou sentir muita saudade de suas. Rosa, hoje eu levei um balde de água fria na cabeça. De quem? Do seu Molina. Por quê? Ele me pediu em casa. Você tem o que está dizendo? Tia, eu não sou surda, né? Mas ele não é casado? Rosa, se ele fosse casado, você acha que ele iria me pedir em casamento? O que o senhor acha disso, seu cabelo? Eu acho que o Molina é um... Tipo, muito exterior. É como se ele tivesse vida particular. A Mila lembrou da data. Disse que a gente ainda não tinha conversado. Eu me safi como eu pude. Falei que a gente tinha conversado daqui a dois dias. Alfredo, você não devia ter se comprometido. Mas eu não tenho outra saída. E daqui a dois dias você vai contar tudo pra ela. Eu não sei. Eu não sei! Pensa muito bem. Um passo em pau, se você pode... O que ele ia te pedir em casamento? O que você fez? Eu fiquei estarrecida, né? Não, vocês acreditam que depois ele ainda veio me pedir pra eu não contar nada pra ninguém? É, mas o Carlos não sabe disso. Não, Rosa. Claro que não. Imagina, ele ia ficar muito chateado. Ele podia até ficar violento. Essa história do Molina é inusitada. Tia, o senhor acredita que ele falou comigo com todas as palavras? Mila, você quer se casar comigo? Olha, se tivesse aparecido um disco voador na minha frente, eu não tinha ficado tão espantada? E você se casaria com ele? Que horror! Rosa! O dia que eu me casar com... Um homem, vai ser com um homem de verdade. Não com uma ave de rapina. Hum, entendi. Então assim, eu vou tomar meu banho. Calor! Que calor! Calor! Já era a data do casamento. Para daqui a dois meses. Você tem um calendário aí, senhor votor? Ah, sim, claro. Sempre tem um calendário. É, como... Obrigado. Vamos ver. Dia 14 está bem para você, filha? Que dia da semana é? Sábado. É perfeito. Não é perfeito, não é? Não, por favor. Casamento no sábado, não. Que coisa vulgar. Coisa de povão. Pobre é que gosta de casar de sábado. Coisa da minha filha, Gregorio. Então que dia, filha? Sexta-feira me parece um bom dia. Mas sexta-feira é dia 13. E o que é que tem isso? É, vejo que você não é supersticiosa. Uma pessoa inteligente como eu, Gregorio, não vai acreditar nessas bobagens de gato preto, passar embaixo de escada, né? Por favor. É muito bom ouvir você dizer isso. Você é muito sensata. Para você está bem, Salvatore? Mas claro que está bem. Está perfeito. Excelente. Muito bem. Giovana, esse casamento vai ser muito útil para mim e para o seu pai. Sim. Espero que seja para mim também. E que o Alfredo se torne marido dedicado e atento. Por que o Alfredo não tem se comportado corretamente com você, filha? Corretamente sim, mas ele anda muito sem entusiasmo. Ele mudou muito, Gregorio. Desde que eu voltei de viagem, não é outro. Tanto que uma vez eu até cheguei a pensar que... Bênia, Bênia, filha. Chegou a pensar o quê? Para que você não acaba de falar? Que tinha uma outra mulher nessa história. Não vai passar. O amor não falta de dar. Não vou acreditar em nada do que você me disse. Esse filho que vai nascer é de outro. De nada adianta. Eu já tomei uma decisão. Vou entrar com o pedido de divórcio. Abandonada pelo marido. Maria se vê perdida. Meu Deus, você está parecendo aqui. E atormentada pela rejeição. Procure a Maria por toda a casa, tá? Tomara que não a encontre. Para que a Maria do Bairro não volte nunca mais. Maria do Bairro, 4 e... Pícara Sonhadora. Oferecimento.